Bom, tecnicamente, escapamos. A gente ainda deve ter que fugir nessa floresta aí, porque nem vai vir atrás com cachorros de caralho. Você passou a mão na minha bunda? Você realmente fez isso quando você era criança? Não. O que? Eu vi isso em um livro de comic book, quando eu era criança. Me diga que você está brincando. Não. Eu estou feliz que funcionou. Oh meu Deus! Eu não acredito que você me falou. Eu também. O copter aí sendo levado para a segurança máxima. Exato. Vamos lá. Aí. Ok. Vamos lá. Meu Deus. O chopper? Sim. Parece que a gente realmente os assustou. A gente tem luz. A gente tem luz. A gente tem que ter cuidado. Eu não vou voltar. Encontrar Leo. Para cá, para cá, para cá, para cá. Não dá para eu subir aqui. Eu fui por cima. Eu fui pelo outro lado. Tá, só vai. Eu vou subir aqui. Eu posso apertar LT para ver onde você está. Eu vou bater com você. Você só pegou um caminho diferente mesmo. Eu vou bater com você. Vamos lá. Espera. Tem policiais em todo lugar. Tenha sua cabeça abaixo. Sim, sim. Entrei na real. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Olha os cachorros. Tá escutando? Aham. Tem que se esconder no mato. São quatro já, né? Já vi quatro. Cadê você? Você tá na minha frente. Ok. Tem esse arbustozinho aqui. Vou tentar derrubar esse cara aqui. Será que vale a pena? Acho que não, hein, mano. Tá todo mundo de costa. Que aí os outros vêm. Tá todo mundo de costa. Tá, é só ir passando, velho. Mas depois eles vão ver o corpo no chão, tá ligado? Acho que eu vou descer aqui, vou descer aqui. Não, não desce. Caralho. Tem que ir pelos arbustos. Tá voltando. Cuidado. Meu Deus. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai me ver, 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 vai me ver. Precisa! Não se move! Vem aqui! Oh, porra! Ah, que merda! Ah, que merda! Eu achei que dava pra pular ali onde eu fui, velho. Não, eu acho que é só ir reto mesmo. É só ir passar daquele cara mesmo. Não, é pra cá, é pra cá isso. Ah, cuidado. É, é só parar aqui na frente. Ui! Eu não acho que eles vão nos ver nos buchos. Isso foi melhor do que esperado. Não, 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 não. Daqui já tá indo pra lá. Vou esperar o de lá vim pra cá. Quando ele voltar a gente vai. Tá. Levanta a tua tela aí pra gente ver o... Isso, pra gente ficar de olho nesses linhas aí. Tá de costa, né? Tá, desceu. Pode pra lá. Daqui tá parado olhando pra cá aí. Vai. Vai. Tá parado nesse arbusto aqui. Vai virar ele pro cara. Olha você. Tô atrás de você. Pode continuar indo aí, ó. Aí tem arbusto pra frente. Cara, tá muito pouquinho perto. Tô virando, cuidado. Vou vir atrás aqui. Tá, o outro ainda não voltou Tô indo Parou Tô passando do meu lado Ó, vai Tô logo atrás Tá, cuidado aqui na frente agora Que eu não sei o que tem Tô escutando o cachorro cada vez mais alto Ó, tem um carinha aqui na esquerda Dois Volta, volta, volta Tem que ficar esperto com o de trás Vai vir até o começo Tá vindo já Tá vindo Virou Dá pra ir Ó, tem dois ali Caminho pra cá Eu acho que é por aqui mesmo Vai pra ir mesmo Pra ir mesmo Para vindo aí Eu não te vejo nos arbustos Pois é Você tá escondido de dados Nossa, o cara botou lanterna muito em cima de mim Eu fiquei cagaço agora Tá, aqui vai ser complicado Vai, vai pra esse arbusto da frente Tá, tá vindo na minha direção O cara tá cheirando meu cu aqui Ui, volta Não sei se eu pulo aqui embaixo Olha bem Cuidado que você tá meio fora do arbusto aí Tenta chegar aqui Tenta chegar aqui Eu vou me mexer mais Ele subisse Vem reto, vem reto, vem reto Pula aí do lado da ar Para, 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 para Nossa, o cara virou na hora certa Ó, dá pra matar mesmo Mas ó Com certeza vai alertar os outros Nossa, chegou um cara pela minha frente aqui Fica parado Eu tô vendo Dá pra eu ir agora Tá, só vai Meu Deus, que que houve? Ah, foi animação Eu andei Boneco da... Gira a bunda E saiu do mato Nossa, será que começa lá de trás? Tomara que não Começa Me... 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 Bora, a gente já sabe o caminho Eu não acho que eles sentaram direito Isso foi melhor do que eu fui ver O boneco é de girar o boneco Gira esquisito a animação dele rodando Tá ligado Aí minha bunda saiu do mato Eu acho que dá pra passar direto por ele Tá ligado, que é full mato aí Mas o barulho de repente chama atenção É, então Ele não explicou nada sobre barulho Então acho que não deve fazer Acho que se for afetar o barulho Vai aparecer aquela setinha na cabeça Tá ligado? Aquela barrinha É, eu tô andando É, dá um beijo Ele botou a lanterna no meu escorno, porra P engraçado, pra mim não aparece botão de bater nele, ó É que você tá longe, eu acho É que você tá colado no meu cu, cara Não, eu tô mais na frente, porra Você tá colado no meu cu Ah, é? Nem viu você não passar Não, não, não Parou, parou, parou Um cara ali Tá daí Acho que se der uma corridinha dá pra subir direto ali Vai, vai Tá pra cá Beleza Esse, esse cara dá vontade de quebrar É Mas esse com certeza é o maluco ali Vai Ah, tem o de baixo Tá, calma que tem o daqui Eu vim aqui fazer uma reclamação Só sete entra no mato, pelo amor de Deus, velho Tá isso, obrigado Gente Vamos levar eles Não Vamos levar eles ao mesmo tempo Como eles escaparam? O que eu estou fazendo? Eu ainda estou aqui em cima, cuidado Tá, acho que eu tô dando mato Tá, acho que eu tô dando mato Tem dois malucos na minha frente Tenho um grip, Vincent Volta aqui É, ele falou que eu tenho que ir aí, calma aí Acho que a gente vai ter que derrubar esses dois aqui É Tá, vamos embora Pega o da esquerda e pega o da de direito Ok Três, dois, um Porra, cadê esse Meu Deus Vai, vai, vai 1095, nós temos um, senhor Porra, vai e eu fui, velho Ah, volta daqui Vamo direto, vamo direto Pega, pega, pega Mas ó, fica a dica, dá pra reagir Apareceu pra você apertar o botão É, eu já tinha largado o mouse Eu já tava, forçando a cabeça Só vamos Acho que vai agora, vai ver os cachorros Cuidado, então Tem um cara ali, tem um cara ali Mato pra cá Mas acho que não vai passar por aqui Não Ih, tem um carro e o caralho da polícia aqui Vamos só manter nosso coelho e eles não vão ver nós Eu sou sempre coelho Ficou no mato Tá de costa, maluco Dá pra gente agachar aí, atrás desse mato Ai, o cara tá Ficando alerta ali, viado Andando, um pouco, um pouco Não sei se a gente tem que subir não, né Ah, espera ele voltar Caralho, a gente tá no topo de uma colina, mano Entendeu ele? Eu acho que não é. Nós temos que cruzar essa ponte. Sem merda, Sherlock. O que? Eu poderia ter falado sem merda, Sherlock. Sem merda, Sherlock. Bom. É, você tem que ir por um lado, eu tenho que ir pelo outro. Vai por aí aqui. Quando você puder pegar a vez. Tô posicionado. Já apareceu o botão pra mim. Oh, meu Deus. Tem que fazer o 3, 2, 1. Não, tem essa. Quase que não fui. Ah, roido. Você falou que apareceu o botão, eu já parti uma porrada. Agora é o perigo, hein. Onde está a ponte. Não se torne agora. Claro que não. O que? O que? Não. O que acontece no filme lá do... Como é que é? O sonho de verão? O de verdade? O sonho de verão é esse mesmo. Cara, você tem que assistir esse policial mesmo. Agora é o que? Ah, eu vou assistir hoje antes de dormir. Ah lá. Pega o carro e ele entra na ponte. Eu dirijo. Calma aí. Passar sobre a ponte. Passar sobre a ponte. Ah, não. Vamos estilo eu. Não, estilo eu, eu passar por baixo da ponte. Eu prefiro pela parte da ponte. Você quer passar por baixo da ponte? Eu prefiro passar por baixo da ponte. Eu prefiro passar por baixo da ponte. Você não tá jogando GTA. É pra cá. É pra cá. Aí, ó. Bem mais tranquilo, ó. Mais tranquilo até essa porra dessa plataforma cair. Tá bom que ia ter esse caminho aqui e não ia ter ninguém olhando, né? Pois é. Eu queria ir por lá só porque eu tenho medo de altura. Mas ia dar treta lá, cara. Meu. Meu Deus. Tá bem que essa porra aqui é quick time event. Se você tivesse que acertar o pulo de tempo real, você ia errar. Igual nos homens. É isso que eu ia falar. Eu tô olhando pra baixo. Eu tô olhando pra baixo. Fudeu, 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 fudeu o helicóptero. Meu Deus. Não era mais fácil deixar um policial aqui embaixo? É. Isso foi mais perto. Vamos continuar indo. Não tem algo, não. Oh. Falei que ela foi a caída. Puta que pariu. Você está ok? Eu amo as pedras. O caminho vai ter que ser por aí mesmo. Agora deve dar para interagir com o portão. Ah lá, reclama aí agora. Ah, só esse nariz, né? Olha a merda! E eu? Eu tenho medo de altura. Caramba, isso é um grande descanso. Por que eu estou fazendo isso? Ah, é isso. Vou para o portão ali? Será? Vê esse portão se eu não abre. Para trás. Será? É, eu pulo. Talvez. Ih, você vai ter que me agarrar. Caramba, eu vou pular se você não me empurra. Caramba, eu vou pular se você não me empurra. Ah, atendi. Oh, p***! Oh, p***! O que é isso? Vê aquela briga? Vê aquela briga lá? Sim. Vê aquela briga? Você acha que eles poderiam ter vindo dessa forma e ter vindo ao outro lado? Não, eu não acredito. É uma grande briga e as correntes na água são tão fortes. Eu não acredito que você conhece. Sério? Confira-me, eu tenho vindo aqui há anos. Caraca, isso vai ser bom, mano. É muito mais legal do que ficar passando por aqueles carros. Caramba, está fechado. Vamos ver se podemos usar algo aqui para quebrar. Já achei. Pô, achou a ferramenta perfeita. Impressionante, né? Como é que estava bem posicionado aqui. Leva com você, amigo. Vai que aparece um copo na tua frente. Gente, aqui. Essa porta aqui já tiver que quebrar, já vai ter que voltar. Ó, passamos a ponte. A gente ainda não está safe. Falou que eu vou matar ele aqui. Animação de ele. Parabéns. Parabéns. Veio, 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 veio logo. Eu não subo. É. Tem que fazer isso. Eu tenho que ir para ele. Você tem que me puxar para cima. Vai até ele. Vai até ele. Não posso fazer nada, velho. Você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer. Não deve ser aí o caminho. Não sei. Você vai pagar por isso. Olha, amigo. Você não quer fazer algo que você vai desesperar. Lure a arma. Lure a arma. Move e eu vou chutar.